Se liga Eu acredito nesse cara aí porque isso daí já aconteceu comigo Um belo dia eu fui ao banheiro, sentei no vaso, peguei o celular, fiquei vendo vídeos ali de boa, dando aquela relaxada Quando de repente eu escutei um barulho do tipo plug na água do vaso E o que foi que eu pensei? Caraca, o negócio saiu de mim e eu não senti nada, né? Achei que fosse, né? Você sabe o que? Só que aí aconteceu de novo o mesmo barulho, plug na água do vaso E aí eu já comecei a pensar coisa porque eu já tinha visto vídeos de situações em que apareceu na água do vaso cobra, lagarto, rato, sapo Então eu imaginei que fosse já algum bicho, mas não imaginava que fosse um rato Eu pensei que fosse talvez um sapo, um arranjo Cara, eu sei que eu gelei por completo, eu não tive nem ânsia, nem ímpeto de dar um pulo e sair correndo Eu levantei de boa na manha e quando eu olhei pra água tinha uma lata de rato, mas era um rato grande Grande, o bicho todo molhado, os olhos saltados, os olhos esbugalhados Me dá até uma agoniazinha quando eu falo disso Cara, o bicho tava tentando sair pulando Como a lateral do vaso é bem lisa, né? Ele não conseguia, não tinha atrito pra ele subir Então ele dava uns pulos e caia na água, meu irmão A única coisa que eu pensei foi, cara, se esse rato tivesse conseguido subir E tivesse entrado ali onde não devia, meu irmão Imagina o rato acabar de sair de um túnel e entrar em outro túnel diferenciado Obrigado, Deus, pelo livramento Obrigado, Deus, por favor